Olá, boa tarde, já estamos de volta com o Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão conversou hoje com parlamentares do setor do agronegócio sobre o Conselho Nacional da Amazônia. Mourão informou que o decreto que vai dar início ao trabalho do Conselho está em fase de finalização. Foi a primeira reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária este ano. O vice-presidente Hamilton Mourão participou para falar sobre o Conselho da Amazônia e a Força Nacional Ambiental criados em janeiro e que serão comandados por ele. O Conselho da Amazônia vai ser o responsável por coordenar, junto aos ministérios, as ações que garantam proteção, defesa e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Já a Força Nacional Ambiental vai ser semelhante à Força Nacional de Segurança Pública, com foco na proteção da floresta. Os recursos são os recursos que já estão nos ministérios. E, posteriormente, a gente pode buscar recursos no exterior, como a via do fundo da Amazônia. Então, isso está em estudo. Segunda coisa, o decreto está na mão do presidente, está ultimando isso aí. O objetivo da Frente Parlamentar da Agropecuária é estimular e ampliar políticas públicas para o setor no agronegócio. No encontro, os parlamentares que compõem a bancada ouviram o vice-presidente para saber como podem contribuir com as novas iniciativas do governo federal. Este tema, para o agro brasileiro, é de fundamental importância. Tem que ser a favor da questão ambiental, a favor do Brasil. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, recebeu hoje pela manhã o embaixador da China no Brasil, Yang Yuanming. Entre os assuntos, o comércio entre os dois países e os efeitos do coronavírus nas exportações brasileiras. Após a conversa, a ministra afirmou que as relações comerciais entre os dois países não foram afetadas pelo surto da doença no país asiático. O embaixador, Miguel, fez uma descrição das medidas responsáveis que o governo chinês tomou internamente para conter esse vírus. Enfim, é muito importante essa proximidade do embaixador conosco para estar sempre nos municiando, mas por enquanto tudo normal. Após o encontro, o embaixador chinês afirmou que o Brasil é um importante parceiro estratégico na área do agronegócio e que produtos como soja, carne bovina e frango continuarão sendo exportados para a China. Ele também reforçou que o coronavírus não deve prejudicar as relações comerciais entre os dois países. O embaixador chinês também foi recebido hoje pelo ministro da Infraestrutura. Pelas redes sociais, Tarcísio Gomes de Freitas destacou que eles trataram do programa de concessões do Brasil e que o país está estreitando laços com a China e quer contar com o conhecimento das empresas chinesas em obras estratégicas do setor de transportes, especialmente nas ferrovias brasileiras. O governo agora termina aqui. A gente se vê na próxima edição. A gente se vê na próxima edição.